Fala, moleques e bonecas, beleza? A Rezende veio aqui trazer pra vocês mais um vídeo Bom, galera, dessa vez eu tô trazendo pro canal Mas vamos lá, vlog! Bom, pessoal, vlog de hoje, nós iremos Fazer aquilo que vocês estão me pedindo demais É todo comentário, todo lugar Todo mundo tá me pedindo Pra eu molhar o meu iPhone 7 Plus Sim Eu tô com muito Mas eu muito medo de fazer isso Porque, cara, imagina se eu faço estrago Eu nem usei ele direito Tipo, não usei nada ele, pra falar a verdade O que as pessoas falam, oh, você vai estragar o seu iPhone? Não O iPhone 7, ele veio com um sistema de impermeabilidade Que não estraga o iPhone A hora que você coloca embaixo d'água Pelo menos eu espero Que não estrague, porque se estragar Meu amigo Primeiro que minha mãe vai arrancar meus dois braços Não, vai arrancar os dois braços As pernas, vai me deixar só cotoco e é isso E eu vou pegar o cotoco e vou me jogar da janela Porque não vai, eu vou ficar muito bravo, velho Imagina se quebrar o iPhone Lembrando que assim, a minha maré de azar, né? Ela é bem grande Bem grande Enfim, eu vou arriscar, vou arriscar Porque eu não tenho medo de nada Tenho Tenho medo sim de quebrar meus celulares Se quebrar eu choro Faço, luto, faço tudo Mas antes de colocar essa belezinha na água Eu quero avisar você que é de Araraquara E São José do Rio Preto Que este final de semana eu vou estar aí na cidade de vocês Então comprem os ingressos aqui na descrição Não percam o Paraíso Espetáculo, gente Vocês não podem perder Pedro O que você vai fazer? Cara, eu não sei se isso é o certo Eu não sei se eu realmente posso fazer isso Calma, meu pequeno gafanhoto Não vai ter problema nenhum O iPhone impermeável vai funcionar Mas cara, e se não funcionar? E se não funcionar? Eu vou perder o celular? Bom, se não funcionar Você vai se ferrar Tá, tá, tá Sai daqui, sai, sai Nossa senhora, é sério isso? Meu Deus do céu Que coisa feia, né meu? Meu Deus do céu A torneira tá quebrada Que coisa feia Tá, mas a gente tem a outra Tô falando que eu tenho azar? Olha isso Pelo amor de Deus Olha, quebrei mais até agora Agora acabou com tudo Eu não acredito que eu vou fazer isso Eu não acredito Faz, cara Faz Faz Faz, tá tudo certo Eu tô com medo Calma, velho Será que o iPhone 7 Plus Ele é assim mesmo? Galera, sério Eu tô com muito medo Eu vou pesquisar aqui Se iPhone 7 Plus É impermeável O problema é que na internet Quando você vai procurar as coisas Você só acha merda Só Só Se você procurar dor de cabeça No Google Vai aparecer lá Você tá com hemorroida Galera, depois de horas e horas Criando coragem Agora vamos Agora vamos Eu tô com medo Viu? Ai meu Deus Quebra isso, só pode Olha isso Tem alguma coisa errada Não pode ser Não fez o negócio, não pode ser comigo Vai dar errado Olha a torneira Nossa, tá mais ferrada que tudo Vamos lá Pode ir? Nossa Que doideiro Deu uns flash Não Que doido Não quebra Não quebra Não quebra nada Vamos jogar Não quebra mesmo, é bizarro, tô de cara, tô chocado Tô chocado Chocado Não é possível, não é possível Gente, chamei minha mãe aqui Pra assistir Pra assistir O vídeo Agora colocando Que ela fica doida da vida Ai Jesus Ai meu pai Meu Deus Vira pra mim O novo O novo Pedro, tira Gente, agora com a câmera Vamos lá Vamos lá Que doido Que doido Muito louco Muito louco Muito louco Juro, tô muito louco Tô parecendo uma criança louca Meu Deus do céu Vem Como pode Tecnologia tá avançando Eu não tô vendo Não tô vendo Celular na água Sem quebrar Agora eu vou ficar no banho Com o celular Então galera Eu mostrei pra vocês Fiz o desafio que vocês estavam mais pedindo Tipo Era que era No caso Colocar o iPhone É mesmo Não olha Fiz o que vocês pediram Coloquei o iPhone na água Embaixo da torneira Na tigela Em tudo Então agora vocês vão ter que fazer o que eu peço Né gente Vamos lá Vamos deixar o like aí Quero 100 mil likes nesse vídeo 100 mil likes É nóis É isso Tamo junto Galera de Araraquara e São José do Rio Preto Tô aí Final de semana que vem Um abração Valeu Falou Tchau Tchau